Música Hora de rainha das noivas É aquela hora assim que a gente tem vontade de estacionar o caminhão aqui Mandar levar tudo E fazer uma limpa, né? Cami, o que temos hoje? Olha só, então, com a chegada do frio trouxemos esses dedos Eu amei esses pelo dia Bem quentinhos, que delícia, né? Muito! E a qualidade maravilhosa, um produto alto em gordura Microfibra com plush Com o xerpa do outro lado, né, pessoal? E o preço tá incrível, né, Carmin? Não, vocês não tem noção do preço O fim, ele tá R$260,00, é isso? R$269,00, isso Não, é inacreditável mesmo O preço maravilhoso, né, Carmin? Tá muito bom, casal R$232,00 E quais são as cores que ele tem, são essas aqui Quatro cores, isso Cinza, marinho, rosê e verde É, eu tenho um rosê assim e tô apaixonada por esse verde Já escolheu, né? Claro Imagina se não, né? Me diz uma coisa, Cami Vocês estão recebendo muita coisa pra inverno, não é? Na outra semana a gente mostrou também a linha, como é que é o nome? Blende Elegance Isso E também é maravilhosa, também tem essa vibe assim peludinha Super quentinho, uma delícia As mantinhas que são incríveis que vocês têm pra gente dar aquela puxadinha Na hora de tá vendo televisão, né? Isso mesmo E aqui na Rainha das Noivas, gente, além de tudo isso A gente encontra tudo, mas tudo pra vestir uma casa, né, Cami? Isso mesmo É isso aí, vem pra cá você também, aqui na Loja Conceito Na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuba E aí Obrigado.